Sete em ponto agora. Obrigado, Thaís. O policial militar avança preferencial e provoca a morte de um entregador, de um homem que trabalhava em cima da motocicleta para conseguir sustentar a família. Aliás, ele tinha comprado um caminhãozinho para trabalhar junto com o irmão. Fazia essa entrega, trabalhava na motocicleta para compor a renda. O policial se recusou a fazer o teste do bafômetro. Amigos e familiares ficaram revoltados com tudo isso e houve muita confusão. Vamos até a rua Senadora Ciole Filho, região da SIC aqui em Curitiba. Uma pancada daquelas. Ah, o policial saía de uma festa e ia para outra. Ele confessou, põe no ar. O jovem Daniel Pereira da Silva, de 27 anos, fazia a última entrega de pizza. Ele seguia pela rua Arthur Martins Franco, na cidade industrial de Curitiba. Só que no caminho dele surgiu este carro pela rua Senadora Ciole Filho. O motorista avançou a preferencial e provocou a batida na moto. Testemunhas garantiram que o carro nem freou ao passar no cruzamento. O cara desceu tão rápido que eu só escutei o estouro. Aí, quando eu cheguei aqui, os pedaços estavam rodando no chão. Agora, Joel, a preferencial aqui era do motociclista. É, a preferencial do motociclista. O motorista é um policial militar que estava de folga e ao lado de amigos. Ele prestou socorro ao motoboy. Desceu do carro certinho, foi lá, conversou, chamou ele pelo nome. Uma ambulância do corpo de bombeiros foi ao local do acidente, mas Daniel não resistiu aos ferimentos. O policial que dirigiu o veículo do modelo Veloster foi cercado por amigos e familiares de Daniel. O clima ficou tenso e o motorista foi orientado a entrar na viatura. Este amigo da vítima invadiu o isolamento e chegou a abrir a porta da viatura. Ele foi contido por policiais militares. O soldado da corporação tem 27 anos e está lotado no regimento de polícia montada. Ele apresentava sinais de embriaguez, o que causou ainda mais indignação na família. Ele é policialzinho, atropelou meu irmão trabalhando. Ele está bêbado, está com bebida dentro do carro, assumiu que estava vindo numa baladinha do fervo. E meu irmão está ali, esticado, agora morto. Não quiseram fazer nenhum bafômetro nele porque é policial. Ele está caindo de bêbado, está numa festinha no posto. E está ali ainda, lá dentro, safado. Está cravado lá 120 por hora, 120. Olha a avenida que não é para andar 40 por hora. Daniel trabalhava durante o dia com o caminhão que comprou com o irmão e há oito meses fazia entregas com a moto para complementar a renda familiar. Ele deixa a mulher e uma filha de 11 anos. Segundo a polícia militar, o motorista foi retirado do local e levado diretamente para a delegacia de delitos de trânsito. Ele não quis fazer o teste do bafômetro e admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas. O policial confessou a testemunhas do acidente que estava em uma festa e iria para outra. Estava acompanhado de três mulheres que não ficaram feridas no acidente. A viatura sai nesse momento e é cercada por várias e várias pessoas a viatura com o policial militar. A partir do momento em que o condutor se envolve numa situação de óbito, ele recebe a voz de prisão e todo o condutor é encaminhado para a delegacia. Como nós tínhamos muitas pessoas no local com os nervos inflamados, a gente preferiu por retirá-lo rapidamente do local para evitar que a aglomeração causasse uma situação pior. As testemunhas relataram que havia uma garrafa de uísque, mas a polícia militar não toca. Então agora por parte da polícia científica vai ser feita toda a perícia, recoletados os materiais, para que posteriormente possa ter materialidade com relação ao que realmente aconteceu no local. As passageiras do carro também foram levadas à delegacia para depoimento como testemunhas. Inclusive o policial foi indiciado por homicídio doloso com qualificadoras, porque ele não deu a mínima chance de defesa para a vítima e tudo mais. Esse policial, ele se tornou um criminoso de trânsito, ponto. E é assim que ele tem que ser tratado. E ó, tira a parte da polícia militar. Ele não estava em serviço, não estava trabalhando naquele momento, era o momento de folga dele. Saiu de uma festa, três mulheres no carro junto com ele, estava indo para outra festa. Ele mesmo confessa que fez isso. Está preso no batalhão de polícia da guarda. E se tem uma coisa, que o bom policial não gosta, é do policial que se torna criminoso. Não gosta. A polícia não tolera criminoso dentro da própria polícia. É assim que se trabalha a boa polícia. Agora, a minha pergunta é, quem é que devolve esse pai para essa menina de 11 anos? Quem é que devolve esse filho para essa mãe? Esse irmão para essa irmã que estava ali revoltada e com todo o direito do mundo? Quem é que devolve o marido para essa esposa? Quem é que vai ajudar a sustentar essa família? Ele era o responsável. Trabalhava em dois empregos. Tinha um caminhãozinho dele, junto com o irmão, e estava fazendo aí o motofrete, fazendo entrega, para conseguir compor renda. Isso tem que ser pesado na hora de uma condenação. Tem que ser. Esse policial que causou tudo isso, de algum jeito, ele tem que sustentar essa família, até que ela possa se recompor. É assim que se faz em país sério. É assim que se faz em país sério. Não é só condenação. É responsabilização. Ou então, isso não vai mudar. Tem que fazer. Sentir o peso da lei e do bolso. As duas coisas ao mesmo tempo. Em país sério, isso faz uma média. Qual a média de vida de uma pessoa? No Brasil, setenta e tantos anos, não é? Até essa idade, essa família tem que ser sustentada por esse homem. A Suécia é um bom exemplo disso. Lá acontece assim. A média de idade é tal? Qual é a média de salário? É essa? Então, você vai sustentar a família que você tirou o pai. Ou que você tirou a mãe. É assim que se faz lá. Por que a gente não copia isso? Está na hora, né? Está na hora da gente copiar. Põe a imagem para mim que nós conseguimos imagens das câmeras de segurança. O policial vai ter todo o direito de ampla defesa e tudo mais. Mas ele está indiciado por homicídio doloso. Olha lá. Essa é a imagem da câmeras de segurança conseguida pela nossa equipe. Se prepara que daqui a pouquinho eu trago a reportagem completa para você. E continuamos a falar da revolta dessa família. Vamos trazer já essa reportagem? Cadê o dia do enterro? Eu quero ver. Agora, no domingo, houve o enterro desse pai de família, desse homem de 27 anos de idade. E os familiares completamente revoltados. Por essa cena aí, ao que parece, em alta velocidade e com suspeita de embriaguez, um policial fora de serviço mata o Daniel. O Daniel foi enterrado ontem pela manhã aqui em Curitiba. Roda. O enterro de Daniel Pereira da Silva foi no domingo pela manhã em um cemitério de Curitiba. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens ao rapaz de 27 anos. As imagens das câmeras de segurança mostram o acidente que aconteceu na sexta-feira à noite na cidade industrial. Neste ângulo, é possível ver o carro que trafegava pela rua Senador Ascioli Filho. Na sequência, o motorista do veículo passa a preferencial e acerta em cheio a moto conduzida por Daniel, que seguia pela rua Arthur Martins Franco. Com o impacto da batida, a moto foi arrastada por cerca de 20 metros. O acidente é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. O motorista do carro, um policial militar que estava de folga, se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso em flagrante. De acordo com o delegado que cuida do caso, o PM apresentava sinais de embriaguez e foi autuado por homicídio doloso qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e embriaguez ao volante. E agora as diligências seguem no intuito de coletar imagens, de ouvir mais algumas testemunhas, já foram ouvidas várias testemunhas aqui na Dedetran, para que a gente possa estabelecer a real dinâmica do acidente. Mas até agora a gente já apurou que ele dirigia de forma extremamente agressiva e responsável, em alta velocidade, ultrapassando semáforos vermelhos, ultrapassando preferenciais e foi o que acabou provocando esse acidente. Segundo informações da polícia militar, neste domingo o PM permanecia preso no batalhão de polícia de guarda em Piracuara. O policial, a partir de agora, deverá responder a um processo judicial devido ao flagrante lavrado no momento do fato. A família de Daniel espera a justiça. Está cavado lá 120 por hora, 120. Olha a avenida aqui, não é para andar 40 por hora. Assumiu que estava vindo numa baladinha do fervo, não quiseram fazer nenhum bafômetro nele porque é policial. Cadê a justiça? Queremos justiça. Quero justiça para o irmão trabalhador. Eu não vou aceitar isso.